E o sol na manhã de samba Seu bandido de feliz na semana Mas quem vai nos julgar? Só se eu despedirar o perão Se você me vem, você pode me morrer Se você não me vem, não me ajuda agora Mas quem vai nos julgar? E o sol na manhã de samba Seu suco nesse palco aqui Até que me louva aqui E o sol na manhã de samba E o sol na manhã de samba Seu sangue E o sol na manhã de samba Seu sangue